O Dia O Dia Não coloque a sua fé Nas mãos dos homens Só Cristo sabe o que é melhor pra você Quem é que conhece tudo do céu Quem é que não precisa de Deus E eu vou anunciar Os Teus passos vou seguir E eu vou anunciar Que o céu é o melhor lugar E eu vou anunciar Os Teus passos vou seguir E eu vou anunciar Que o céu é o melhor lugar Pra se estar E eu vou anunciar Os Teus passos vou seguir E eu vou anunciar Que o céu é o melhor lugar E eu vou anunciar Os Teus passos vou seguir E eu vou anunciar E eu vou anunciar É o melhor lugar Racista 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 E eu vou anunciar Que o céu é o melhor lugar E eu vou anunciar Que o céu é o melhor lugar Que o céu é o melhor lugar